É fundamental que o nosso pessoal leia, leia muito, mas leia só coisa boa, pelo amor de Deus, que é raro. É difícil encontrar coisa boa para se ler hoje, porque o mercado editorial virou realmente o que o nome está dizendo, mercado. Virou uma indústria de vender papel impresso, ou que não seja em papel, mas, enfim, vender obras. Não importa se a obra é boa ou se não é, importa se o título é bom. E quando é em papel, importa se a capa é chamativa. Então precisamos realmente selecionar muito bem os nossos livros, senão, em vez de nós aumentarmos a inteligência, vamos comprometê-la. Você vai terminar de ler um livro e sair falando errado, porque o autor fala errado. Quem foi que me falou outro dia sobre um livro que estava lendo, que era o Físico? Vocês se lembram disso? Quem foi? O Éder, exatamente, o Físico. Eu não li esse livro, mas, pelo que ele me disse, o título original era The Physician. Bom, mas então era o médico emitir mais opinião para me precaver contra algum erro que possa cometer. Mas isso foi comentado apenas como exemplo de que muitos livros passam por traduções que, não só livros, você vê as legendas dos documentários ou dos filmes e sai cada absurdo que entristece. Mas precisamos, o fato é que precisamos ler, precisamos ler, temos que ler o máximo possível de coisas boas, mas ler estudando, ler assimilando, ler rabiscando os livros, tomando notas. Eu não conheço esta palavra, a nota. Eu não entendi esta frase. Marca. Vamos ler de novo depois para ver se entendemos essa frase. Eu ganhei um livro de alguém, infelizmente não me lembro quem me deu esse livro, e, na verdade, não me lembro nem do título dele, porque eu só pude ler algumas páginas por falta absoluta de tempo. Amei o livro, porque a cada página que lia, eu absorvia três, quatro, cinco palavras novas no meu vocabulário. Mas não era empolado, não, era um livro de leitura simples, apenas ele usava as palavras certas, as palavras exatas para cada coisa que ele queria dizer. E eram vocábulos que nós não usamos no dia a dia, mas também não são complicados, mas são palavras novas. Então, isso faz parte da aquisição do conhecimento. A revista Veja, o Exame, eu acho que foi a Veja, publicou há uns anos o número de palavras que um profissional precisa ter para cada patamar dentro da empresa. Então, tinha ali um patamar de 1.500 palavras, era o patamar do office boy. Aí ia subindo para 5 mil palavras, chegava a 50 mil palavras, esse era o executivo lá em cima. Ou seja, há uma relação entre o vocabulário e o nível sociocultural e econômico que você vai alcançar na sua vida. Com 3 mil palavras você fala, qualquer língua. Mas, é aquela história, falar você fala, mas fala meio que como turista que sabe pedir comida, que sabe pedir um quarto no hotel, sabe conversar sobre um assuntozinho frívolo. Mas, se você vai fazer um trabalho realmente, é preciso dominar um vocabulário muito melhor. Todo mundo que já apresentou um projeto a uma empresa sabe que, se você não usou o vocabulário certo, o projeto podia ser ótimo, mas não foi aprovado. Você tem que falar o vocabulário daquele segmento, que é um vocabulário específico, e você tem que dominar aquilo lá. Conhecimento nós precisamos dele. Não podemos é iludir-nos de que o conhecimento é tudo. Mas o conhecimento é fundamental. É preciso conhecer muito, conhecer muitas coisas. E depois, usar isso com a inteligência. Sem a inteligência, nós não vamos usar para nada. Vamos ficar aquelas pessoas orcas, cheias de ilustração. Você fala sobre qualquer assunto, ah, sim, eu conheço, conheço. Mas o que você está fazendo com isso? Construiu alguma coisa? Fundou uma empresa? Inventou? Criou uma nova invenção pelo bem da humanidade? Escreveu um livro? Enfim, o que você fez com esse conhecimento? A pessoa sabe falar sobre qualquer assunto, mas é só ilustração. É só verniz. É preciso que a inteligência fertilize o conhecimento para produzir frutos.